Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no último episódio da nossa série do Vale Encantado. Depois de um longo período aí, que a gente esteve trazendo vários episódios, acho que já é quase o trigésimo episódio, se eu não me engano. Já perdi a conta de quantos episódios tem, porque a nossa série durou bastante tempo, mais de um mês. E peraí, vamos ver o ataque aqui da Indominus, e ele já eliminou a noiva também, do Pesco, que morreu aos dois episódios atrás. E aqui mais uma vez, mais um Braque sendo eliminado pela Indominus, o híbrido que destruiu o parque. O Indominus Rex também, que foi responsável por eliminar o Hades, o Hades que tinha eliminado a Dui. E também o Indominus Rex que eliminou o Carnotauro e entre outros dinossauros. Temos também aí o Killer, que está por aqui. Lá está o Killer, lá. Lá está ele, ele está com fome? Ele está com fome. Ele também que foi responsável aí pela eliminação de muitos Apex, também eliminou o Indoraptor, que é o nosso híbrido, né. Eliminou também diversos outros dinossauros, botou para correr todo mundo do parque. Esse aí que já está há muitos episódios também, se consagrou aí o vilão supremo do parque. Não tem para ele, não tem galera, não tem. Não tem para ninguém, só para ele. E agora ele está indo em direção a Indominus, está indo reto a Indominus lutar com ela. Ela que está com 100% de vida, eu acho. Deixa eu ver. Não, está com 94%. E o Killer está com 100%. Eu tinha falado no vídeo anterior para vocês colocarem aí a head tag Killer ou a head tag Indominus Rex. E vamos ver quem é que vai vencer agora. Tiveram várias tags, galera. Muita gente ficou braba por causa do Killer que eliminou o Spino, como eu tinha falado. Mas o Killer ele é o vilão, né. Ele é assim, ele age assim. E também o pessoal ficou meio que de cara aí com a Indominus que eliminou o Pesco. E agora ele eliminou a noiva, né. Então tem muita gente dividida nesses episódios. Tem gente que está torcendo para o Killer também bastante. Tem gente que está torcendo também bastante para a Indominus. Vamos ver aí. Agora eles estão juntos. É Killer vs. Indominus. Os últimos carnívoros do parque. Olha os dois indo caçar o mesmo... Ah não, acho que não. Ih, tirando a Delta, né. Que está lá sozinha aqui e não tem como ela morrer. A menos que seja de fome. Olha, 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 olha. Já era. Foi pego. Ele acabou de massacrar um aqui. E tem o outro lá que também vai morrer provavelmente. Para a Indominus que deve estar com fome. Deixa eu ver. A Indominus está com fome sendo que ela matou todo mundo que está aqui. Ela matou todos. E mesmo assim está com fome. Vocês podem ver agora que nem tem mais água. O pântano já desapareceu por completo. Quase não tem. Só tem uma pocinha aqui. E também se a gente for olhar nos outros locais. Aqui também já não tem tanto. Ali também já não tem. Opa, espera aí. Ah, morreu aqui já. O Brachiosauro morreu. O Indominus... Que isso? Ele está atacando nada. Ele já estava morto. E ela foi lá e rasgou. Coitado Brachiosauro. Já acabou com tudo aqui. O Killer em algum momento vai lutar com o Indominus. Porque a comida já está desaparecendo. Aqui, coitadinho da nossa Delta. Está sozinha. Solitária lá. Vocês podem ver também que eu abri aqui em cima. Não tem mais nada. Não tem nem pessoa no parque mais. Todos foram embora. Faltou essa cerquinha aqui. Foi tudo abandonado. Isso aqui é praticamente a... Isla Sorna, né? A Sorna que foi abandonada tudo. Também na Nublar, claro. O parque. Mas a Sorna que tinha as instalações. E acabou sendo abandonada. Está igual aqui. Está igual. Vamos continuar vendo. Aqui vai morrer o coitado. Mais um. Está de costinha aí para Indominus. Quando está de costinha assim. Você sabe que ele já era. Foi abatido. E aí. Ela vindo correndo. Eita. Nossa. O triste é que a Indominus. Ela já comeu. Então ela está matando por matar. E ela está com fome ainda. Então tipo. Ela mata e não se alimenta. Deixa eu ver. Cadê o Killer? Killer. Killer. Está aqui ele. Está cheirando. Ela vai eliminar mais um. Outro Brachiosauro. Mais um Brachiosauro caído. Pegou no pescoço e derrubou. Coitado do Brach. Caiu. Eliminado completamente. Tem mais alguns aqui vivos. Deixa eu ver se tem algum que a gente nomeou. Não. Não tem mais nenhum aqui. Aqui também não. Aqui também não. É galera. Se foram todos. Nosso parque durou bastante. Vai deixar bastante saudade aí para a nossa primeira temporada. Lembrando que a gente vai ter mais temporadas. Tem a segunda temporada que vai chegar. Ainda não tem uma data definida. Mas fiquem atentos aí. A qualquer momento. Vai se aproximar a nossa temporada querida. Vamos ver aqui. Tá. O Killer está para cá. E a Indominus está para cá. Talvez ele impeça a Indominus. Antes de eliminar o Apatassauro aqui. Parece que ele está indo e encontra ela. Será? Está aqui em cima já. Estão perto um do outro. Ih, não vai dar tempo. Ih, ele... Oh! Oh! Que isso? Vocês viram? Que loucura foi essa? Oh! Ela está loucona. Está loucona. Está loucaça das drogas. Que que é isso? Mais um caído. O Killer nem conseguiu defender. Na verdade, o Killer nem está aqui. O último Apatassauro caído agora. Coitado. Já era. Todos os Apatassauros morreram? E sim. Todos os Apatassauros morreram. Tem um Diplodoco. Três Brachiosauros e um Manequim. E aqui está a Delta. Está brigando com o Killer. Mas eles não vão lutar provavelmente. Porque o Dinossauro Pequeno não luta com o Dinossauro Médio ou Grande. Saiu correndo aqui a Delta. Solitária. Coitada. Deve estar com fome. Está com fome. Vai morrer de fome. Coitado. É a destruição do parque por completo. Não tem o que fazer. Geral está esperando a grande luta aí do Killer versus a Indominus. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Só observando. Pelo visto a Indominus vai eliminar aqui os dois Brachiosauros. É Brachiosauros? É. E aí depois ela vai vir para cá e vai dar de cara com o Killer. Então eles vão lutar. Não tem o que fazer. Ou o Killer está indo em direção a ela agora. Está brabo. A Indominus sentiu o cheiro aqui de outro Sauropode. Está indo em direção agora. Provavelmente vai eliminá-lo. Mais um Brachiosauro. Aí só vai sobrar um Diplodoco. Um Brachiosauro. E um Manequinsauro. Por enquanto. E aqui o Killer só está em volta. Mas ele não vai para cima. Não investe. Ou vai agora? Será? Vamos ver a grande luta. A grande luta vai ocorrer então agora. Killer versus Indominus Rex. Quem será o vencedor? Tomou uma mordida aí o Killer. 65. Vamos ver. Deu uma mordida agora. Deixou com 69 e 65. Vamos ver. Mais uma mordida. 38 e 65. Vamos ver. Quem será que vai vencer? Vai dar uma mordida. Deu. 29 e 38. Vão se separar agora. Provavelmente. A Indominus voltou para correr o Alossauro. Nosso Killer. Ih, galera. Não sei não. Não sei não. Lembrando que a Indominus recupera mais rápido. E ela já está com mais vida. Porém, o Alossauro também recupera de maneira rápida. A Indominus que agora está se afastando do Killer. Está com 46 e 39. Quase estão com o mesmo. Opa, Tempestade. Vai chegar agora. Uma luta da Tempestade. Não tinha como ficar melhor, né? Não tinha. Olha os dois aí. Um cruzando o outro. Eu não sei se eles vão lutar, na verdade. Porque ambos estão com pouca vida. Então, acho que eles não vão lutar. Ó, opa. Está uma Tempestade sem tornado. Ô, tornado. Só foi eu falar. Tornado, cadê você? Olha lá, ó. Olha o tornado aqui. Chegou na ilha o tornado. Destruição total agora. Destruição completa. Onde é que está eles? Estão aqui no cantinho. Estão em volta desse Brachiosauro. Coitado, esse Brachiosauro está em pânico. Está em pânico, menino. E lá no fundo, ó. O tornado passando. Ambos se encarando. 46 e 53. Ambos estão de olho um no outro. Agora não tem como saber quem é que pode vencer. Mesmo eles lutando agora. Mesmo a Indominus com 56 de vida. E o Alossauro com 49. Quase 50. Não tem ainda um valor certo. O Indoraptor. O Indoraptor. O Alossauro, ele pode atacar duas vezes. Agora está com 50. Ele pode atacar duas vezes em seguida. E mata Indominus. Nem tem o que fazer. Mas pelo que parece, agora pode ser a última batalha deles. Não sei. O tornado lá passando ainda, lá no fundo. Queria deixar um ângulo legal aqui. Ó. 31 e 58. Enquanto isso, o tornado lá no fundo. Mordeu. 26 e 31. Olha aí, ó. O que eu falei. Vamos ver. Tornado lá acabou já. Mordeu. 11. Tudo vai depender de agora. O Alossauro vai ter que dar uma mordida. Não, a Indominus botou ele para correr de novo. E ele já está com 12%. Enquanto isso, ela está com 27. Olha o Killer se afastando aqui. Caraca. Olha onde ele está já. Está com 26. E a Indominus está com 41. E vai eliminar mais um aqui, ó. Ih, rapá. Já era. Mais um aqui caiu. Está tentando derrubar ele aqui, ó. Do precipiciozinho pequeno aqui. A ladeira. Ó, derrubou. Já era mais um Brachiosauro eliminado. E aqui nós temos, né, um manequim, um Brachiosauro e um Diplodoco. Os três últimos aqui. A Indominus está encarando agora os dois Saurópodes. Ih, já vai para cima de um. Ih, vai eliminar. É. Será? Não. Sentiu o cheiro. Eita, o Killer chegando ali. Correndo ainda. Opa. Passou um pelo outro. Gritou. Killer não aceitou. Não, aceitou sim. 53% versus 66. Vamos lutar mais uma vez. Será? Vamos ver. Aí, ó. Vamos lutar mais uma vez um contra o outro. 54% e 67%. Mordeu. 22%. Quem será que vai vencer? Será que é o Indominus? Será que é o Killer? O vilão? Mordeu. 34% e 22%. Vamos ver. Mordeu. E eliminou o Killer. Foi morto pela Indominus. Nem o vilão conseguiu parar a Indominus Rex. Que eliminou ele agora depois de um longo reinado. O nosso Killer maligno caiu depois de um longo reinado e de um longo tempo. E agora ficou aí, né, pessoal? Apenas 5 dinossauros restantes. Não tem mais como o Velociraptor, a Delta, lutar contra Indominus. E também não tem como esses outros sauropos sobreviverem. Indominus vai eliminar um por cada um. Então, né, pessoal? Peraí, o que é aquilo lá? Peraí, o que é aquilo lá? E aí, pessoal? Tudo bom? Eu espero que vocês tenham gostado, então, desse final aí que eu meio que dei uma brincadeira com o final dos dinossauros. Mas, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, então, de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Lembrando que a gente vai ter um episódio extra ainda, mas ele não é bem relacionado aos episódios do Vale Encantado. Ele é mais uma surpresinha que eu vou trazer, uma nostalgia pra vocês. que vai, aí, então, encerrar com tudo. E eu espero que vocês gostem. Então, até mais e tchau! Valeu, galera! Até a próxima temporada. Fui! Não se esqueça de deixar o seu likezão, né? E clicar no sininho. Até mais!